Sete horas, mosaicos, arte de Jolly Elf, Jolly Frost, Jolly Deep, oito horas, me senti aparecendo, nove horas, viola, 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 dez, quins, seis, um barril, onze, quins, Mestres do Isos, a impressão de Fabi e William, um dia prazo, uma, parte da cultura, uma aventura no fundo do mar, duas horas, sessão de domingo, salte no amor, com Lindsay Lohan e Chris Cratch, cinco, quatro horas, crássicos, cinco horas, totalmente, selvagem, reprodução dos órgãos, pelo amor de Deus, cinco e meia, repórter com seis horas, praleta Terra, sete horas, praleta de cá, matéria de cá, perrou, sete horas, reis da Coca-Cola, emicida, oito horas, cultura do documento, balé russo, nove e meia, panico na TV, criancistas, zero horas, Oscar, nome e doze, dez, duas e dez, crássicos, Alcártia Cerefórica de São Francisco, toca a estrava, isque, do gru, 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 lab, é, esqueci, três, passo, quatro, o grande mundial do poder de Deus, pronto, desisto. Tchau. Tchau.